E aí rapaziada, beleza? Oi na violine. E hoje é dia de track day no autódromo, tô aqui com a minha Z900, é uma moto que vocês conhecem o meu jeito, quem me conhece sabe o jeito que eu ando, eu ando de boa, eu tenho medo, até porque a moto é muito perigosa, mas hoje a gente tá no autódromo, tô aqui vestindo uma roupa, quem prestei do Boquinha, obrigado Boquinha por ter emprestado, tá passei certinho, faltou colocar uma luva, e aí sim vamos andar na Z, vamos ver qual que é o tempo que eu vou fazer na pista, desempenho dela né, isso, vai ver o desempenho dela, não sou profissional, não sou nada disso, só tô aqui pra poder me divertir como se fosse qualquer pessoa pra fazer um track day, então é isso molecada, bora, então é isso molecada, vamos lá dar um vou rolê, vamos ver como é que a moto se comporta, primeiro de tudo né, antes de entrar na pista em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém, é, que a gente entre na pista, do mesmo jeito que a gente, que a gente sai da pista do mesmo jeito que a gente entrou, são e salvo, então é isso molecada, vamos que vamos, minha primeira vez na verdade, andando assim em pista, com moto de rua, temos que tomar bastante cuidado nessa curva aqui ó, porque é uma curva que engana, que ela vem fazendo um curvão, e de repente ela corta, até aqui tem uma área de escape, se caso der ruim, vai pra lá, mas o perigoso é pegar a grama, nossa, eu nunca fiz curva assim moleque, caralho, que medo, o negócio aqui não é velocidade, o negócio aqui é andar como se estivesse andando em uma corrida, de boa, fazer fluir as curvas, depois eu vou pegar umas dicas com o Felipim, nossa senhora, e ela parece que vai escorregar mano, meu Deus do céu, eu tenho que pegar confiança na moto primeiro, nossa senhora, é gostoso mano, isso que eu tô devagar, tô a 70 por hora, lógico que na primeira volta eu não vou entrar moendo, não acelerando tudo, só bora, tô a 140, parece que eu tô a 1 milhão demais, caralho, é muito gostoso mano, aqui também é um curvão, ah, tem que ir lá fora, e fazer a curva aberta aqui, pra não pegar sujeira, acho que eu iria bem se eu treinasse, o motor, eu prefiro o motocross sem sujeira mesmo, mas, esse aqui é gostoso também, nossa senhora, viado, eu tenho que colocar o pé pra dentro, eu tô quase pegando o pé no chão, mano, é muito gostoso velho, tem que pegar mais o flow da pista assim, tipo, fazer a tangência certinha, mas o negócio é se divertir, ai, não pode, acho que não pode, mano, é muito fácil você se perder, tá ligado, tem que engatar antes, olha, ela é meio mole, tá ligado, como eu falei, não sou piloto, só tô aqui pra se divertir mesmo, ó, tá vendo, eu já me perco na curva, eu tô olhando muito na frente do pneu, eu vou olhar mais pra frente agora, isso moleque, isso, aí, veio aqui, carapete, 200 mano, tá louco, rapaz, 200 é correndo demais, o que dá confiança é os equipamentos, e Deus, lógico, né, agora eu peguei mais a curva aqui, olha mais pra frente, eu acho que o princípio é o mesmo do motocross, se você acelera, você vai pra frente, se você freia, você vai pra trás, e aí, é gostoso demais, tem que engatar antes, ó, usar o freio motor da moto, eu não sei como é que deita assim, tá ligado, mano, é muito top, eu quero ver o pneu, como que eu usei ele, essa curva é perigosa, curvão, freio, tá no modo Sport, aqui eu não vou me perder nessa curva mais, igual eu tava da outra vez, isso, tem que tomar cuidado nessa engatada aqui, que ela tá empinando, tá ligado, aí, aí, ó, foi, fez o curvão, mano, dá muito medo no pneu, velho, vai catar assim mesmo, sabe, mano, do céu, se eu treinar fica bom, mas o medo é grande demais, tá louco, eu não sei como é que faz curva, como é que deita ela, tá ligado, e dá-lhe marcha, o barulho dela tá muito gostoso, mano, com o escape, bem fortinho, ó, e aso do céu, dá medo demais, mas é muito gostoso, acelerando, hein, é, é noz, né, esse curvão dá pra acelerar mais, mas, é, não vou acelerar tanto não, Chama no curvão Quase colocou Coloquei a perna pra fora Igual no motocross Usei a pista aqui Fechei a curva O negócio é esse Tem que usar mais a pista Que eu vou deixar a moto flutuar mais Tem que colocar a perna bem pra dentro Pra não pegar o pé no chão É massa demais, tá louco? Usar mais a pista aqui Vai por fora Fecha por dentro Sempre olhando na frente Freio Eu quero ver o tanto que eu usei do pneu Que parei na minha cabeça Eu tô deitando tanto Olha que curvão gostoso Tá louco Eu vou escapar a marcha Nossa, é muito gostoso, mano Sem zoeira mesmo É perigoso Porque você pega confiança Você já quer ficar fazendo isso Tem alguns adversários na pista ali Vai O que é isso? Usa a pista, faz a curva, tira a mão do freio Nossa senhora Na minha cabeça eu tô deitando tanto, moleque, assim, não sei a noção Na minha cabeça eu tô quase ponta cabeça Legal, hein? Tchau 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 Vou esperar o Léo chegar de novo. Cadê o Léo? Ué, o Léo tava atrás de mim? Obrigado, Colão. Eu tô branco, mano. Sério? Você ficou com medo? Despreocupado? Eu fiz a curva junto. Eu tô tremendo. Foi mal. Foi mal, meu. Não era pra você ir nem pro Thiago, era pro James e o Coronado. Agora que o Thiago chegou, eu não sabia se eu descia ver onde você tava ou se eu ia lá chamar a ambulância. Era brincadeira. Olha, tá vendo? O James e o Coronado nem veio, ó. E era pra eles. Eu falei, ó, vou pra lá os moleques. Ai, eu tô branco, mano. Foi mal. Mal morrido o coração ali, velho. Tava acelerando, hein? O Léo me fez passar um susto desgramado. Rapaz, você... Rapaz, eu tô até branco. Muita carreira. Não, daí eu peguei o Léo pra ir junto comigo. O Léo tava junto comigo, né? Aí eu fiz a curva na frente dele e tal, não sei o que. Mas quando eu entrou o senhor, cadê o Léo? Eu olhei pra trás e parei, pegado, olhei pra trás e falei, pronto, cadê o Léo? Eu falei, vou voltar contra a mão, porque ele tava junto comigo, eu tinha visto. E ela não tava caído. Mas tava trolando o James, não sei quem. Meu coração parou na hora. Ele tava trolando aí. Rapaz, você é louco. Eu quero dar mais um treininho ainda. Mais fluido na pista, mais gostoso. Será que eu usei o quanto do pneu, mano? Aqui, ó. Ele foi até aqui, ó. Ah, mentira. Passa a mão pra você ver, ó. Aqui vira um chicletinho, ó. Tá zoando. Eu peguei até aqui. Ó, pra você ver. Aqui vira um chiclete, ó. Tá vendo aí? Aqui vir... Rapaz, na minha cabeça eu tava de ponta cabeça, mano. Eu tava... Tá vendo? Aham. Pegou até o... Rapaz, peguei até lá. Aqui não, meu filho. É bom mesmo, ó. O original. Porque ele vira um chicletinho, ó. É, top demais. Vamos ver da frente. Olha aqui, mimo, velho. Aí, ó. Como deu até aqui, ó. Peste. Ó, pra você ver como é que gruda, ó. Ui, velho, cara. O chão tá tão quente que tá grudando. Pai, olha aqui. Fui até na bordinha. Acelerei mais do que eu achava que ia acelerar, mas eu... Dá confiança. Tá numa pista, num lugar controlado, com equipamento. É diferente de você ficar fazendo loucura na rua. Ó, tô com o Felipinho aqui agora. Bora, Renan. Eu sou campeão brasileiro, sei quantas vezes. Tem dos parentes urbais que você conhece. Faz o seguinte. Vai com o meu capacete, com a Gol Pro. Anda, anda junto comigo ali. Talvez vou distanciar um pouco com você que eu tô ficando bem forte. Fechou. Eu vou seguindo e vou falando antes de melhorar. Análise, isso, isso. Fechou. Eu vi que é um negócio que é muito gostoso. É igual motocross, bai. Você anda, você quer cada vez mais melhorar. Você quer evoluir. Aí, se eu ver que você tá fazendo errado, eu vou te passar e vou te corrigir. Então vamos dar duas voltas. Aí depois eu... Faz aqui o dia, isso. Fechou, então. Depois você liga pro Gui e pede pra ele uma chica também. Haha, beleza. Eu sou eu. Eu passo direto lá. Tá, vamos que vamos. Bora aí, vambora. Vamos ver, vamos avaliar o Renanzinho aqui. Vamos ver como é que ele vai sair. Tá mais acostumado com motocross. Eu acho que ele já vai sair bem já, logo de primeira. Vamos ver. Ó, tirou a bundinha, fez o posicionamento. Ó. Tem que abrir mais o joelho, ó. O joelho fechado. Tem que abrir mais o joelho aqui, ó. Que nem eu, ó. Tem que abrir mais o joelho aqui, ó. Que nem eu, ó. Ó. Opa. Abre o joelho, Êê. O traçadinho tá bom, ó. Tem que tá um pouquinho mais pra dentro aqui só. Trouxe pra cá. Vai descer o S agora. É, errou bem o traçado do S. Vamos corrigir. Vamos acelerar, senão eu não pego ele. Isso aqui é a curva do mergulho. Vou parar ele ali já, pra dar uma dica pra ele. Ô, Rê, vem aqui, vem aqui. Tenta, tenta. Desliga a moto aí, pra você escutar. Ó. Duas coisas. Tentar tirar um pouquinho mais o quadril pra fora. Tô com medo de tirar. Não, o quadril vai melhorar isso aí. E abrir um pouco mais o joelho. Você tá funcionando o pé certinho na ponta do pé, porém você tem que abrir mais o joelho. E abrir um pouquinho mais o joelho, tá? Só isso. De resto tá top. Vamos de novo. Então abre mais o joelho. E tirar um pouquinho mais o quadril pra fora. Tá. Ele tem medo de escorregar. Só vai escorregar se tiver muito, muito rápido. Tá. Não, beleza. Vou tomar essa velocidade mesmo. Essa velocidade tá top. Obrigado. Tá bom. Ele anda muito fácil. Vê como é que foi. Já vai melhorar bem já, se ele conseguir posicionar melhor o quadril. Olha lá, ó. Já abriu o joelho, ó. Do jeito que eu pedi. Ai, na sujeira, Renan. Vem pra dentro. Ele tem que tá aqui, ó. Na faixa não suja. Tinha que tá mais aqui no meio da pista agora só. Ó. Aí, isso, ó. Já melhorou o posicionamento, ó. Só deu pra lá. Ó. Vamos ver pra cá. Ó lá, ó. Já abriu o joelhinho. Opa. Eu falei muito, ó. Só não pode acelerar aí, que aí é sujeira. Um pouquinho mais pra dentro. Um pouquinho mais pra dentro. Um pouquinho mais pra fora. Um pouquinho mais pra fora. Yppm... Vai passar ele pra mostrar. Vamos lá Isso Boa Aqui Renanzinho, o traçado é esse Mais pra dentro Pode passar Vamos ver se ele vai entender Ó, já melhorou o S Melhorou bastante, não tá perfeito Mas já melhorou Não, não tá perfeito É muito mato, velho Opa, ó O posicionamento dessa curva aqui já tá top Ó, traçado perfeito É que lembrando também, galera Opa, aqui errou, traz pra dentro, Renan Lembrando também Que o Rê tá com um pneu de rua na moto, né Não é o pneu adequado, então Escorrega bastante E se forçar mais que isso Acaba escorregando Top, Rê, parabéns Então, pra ele que o intuito é só brincar Começar a aprender Tá top demais Nossa, é nóis demais, tá louco Mas você começa a pegar confiança Já melhorou, hein Melhorou um pouquinho, né Muito, melhorou o posicionamento Mas você aprende um pouquinho só É melhor você aprender com uma pessoa que manja, né Mas eu já tentei fazer coisa que eu não sabia, tá Tem que ir aos poucos Você lembra do Rick Juliano, né Aí que mora o filho É, meu Deus, né Aí que dá ruim, né Ele tem brigado, viu Top, Rê, tamo junto Eu ia pedir o auxílio do Faustino Uma Faustina também aposentadão Eu não lembro, mas nem como é que foi as marchas, aliás Mas, ó, você foi massa aqui As últimas vezes você passou, você já passou bem mais rápido É, eu tinha medo de passar a acelera Que o pessoal tava aqui ainda, né Eu achei que eles aqui cansa menos que o motocross Só que é lógico Só que é lógico Eu no nível que não é profissional, né Eu tô andando aqui por esporte Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui Legal, tem o Faustino aqui que é Tamo junto O Felipim também que tá moendo aí nas pistas E é nóis, mas tamo junto Falei, é nóis aí Tchau